O amor é a energia condensada em todas essas partículas a serem absorvidas por todos os irmãos em todo o planeta Terra. Maria Santíssima e todos os nossos irmãos em trabalho vêm desenvolvendo na Terra o caminho da cura e da redenção da humanidade, da remissão dos erros, da cura definitiva das chagas que ainda permanecem nas almas, exercitando o perdão aliado com a caridade. Esses fluidos provocam uma reação expandindo o seu poder de imantação para extinguir e extinguindo todas as células, todos os micro-organismos que possam gerar malefícios à sua existência física e também aos meus amados irmãos desencarnados e ainda enfermos para aliviarem suas dores e curarem-se de suas mágoas. O benefício da loção fluídica medicamentosa é para o espírito enobrecedor reconstituir sua matéria de forma digna, de forma a reaglutinar as células dispersadas por agentes nocivos que causam as inflamações, infecções que geram as doenças na Terra. com a ação do amor e o trabalho benevolente desta gama gigantesca de cientistas dentro do grande laboratório mundial da caridade, desenvolve-se a cura primeiro para sanar as dúvidas dos incrédulos, saciar a fome daqueles que se sentem abandonados. Os fluidos agirão de forma compensadora em todo o complexo circulatório e respiratório para eliminar, prevenir e auxiliar o ser humano em sua jornada terrestre, cabendo a cada um manterem-se dentro da vibração crística do amor, na sua conduta de vida, uma disciplina amorosa a fim de reconstituir definitivamente na sua jornada terrestre o equilíbrio funcional. Não se trata apenas de males que acobertam a humanidade no momento, mas há muito mais situações graves, depressivas, distúrbios vasculares, distúrbios mentais, que também serão e receberão o auxílio para a regeneração desses tecidos envolvidos por essas células que serão ali estimulados através desses fluidos na compensação de uma nova vida. O pedido da humanidade a Deus, ao Cristo, à Nossa Senhora foi atendido prontamente. aqui estamos humildemente para contribuir com cada um dos irmãos a que, de forma disciplinadora, recomecem ou comecem um novo período de saúde e paz a partir de agora. Gratíssimo. Música Música Legenda Adriana Zanotto